Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos com 3 jogos grátis para vocês jogarem aí exatamente no PS4 e no PS5, lembrando, não só para o PS4 dessa vez. E bem meus manos, o que tem de bom aí é que com certeza vai ter jogo aí que vai te agradar, já que são muito diferentes um do outro. Além disso tudo, temos um jogo surpresa, cabuloso, que ainda não foi revelado qual é, mas a gente já sabe o que vai rolar agora. Além do caso, vamos falar também das promoções, porque temos jogos em oferta por até R$40, exatamente. em nova promoção, muitos jogos excelentes, custando menos de R$40. Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta pelo no que, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem meus parceiros, vamos falar a respeito disso aí, pois a gente tem jogo surpresa, exatamente. Foi revelado aí que a Ubisoft vai disponibilizar, nessa semana, ainda um jogo surpresa para vocês jogarem. Sim, senhor, isso tá no site, tá sendo divulgado de maneira incessante, que vai ser para todas as plataformas, e será em comemoração dos 35 anos de Ubisoft. Pelo que foi dito, será revelado um jogo por semana, durante seis semanas, dado de graça para os usuários poderem jogar. Semana passada foi liberado o Ghost Recon Breakpoint, essa semana a gente ainda não sabe qual que é, mas deve ser revelado até o dia de amanhã, exatamente. Pelo menos até o horário em que eu estou gravando esse vídeo e não foi revelado, viu meus amigos? Pode ser que tenha sido, e caso tenha sido, eu vou deixar o primeiro comentário fixado para vocês. Vamos falar a respeito, o que pode ser? Caras, acredito eu que pode ser um Watch Dogs, acredito eu que pode ser um Assassin's Creed por tempo limitado, um Far Cry novamente, já que recentemente a Ubisoft liberou Far Cry, então são vários jogos que estão sendo veiculados aí, que estão sendo mencionados pela comunidade. Porém, a gente não pode bater o martelo ainda. Uma coisa boa é que todo jogo da Ubisoft tem chance de bugar, e eu não duvido que esse daí também teria chance de bugar. Então ficamos aí no aguardo, um dos jogos é um jogo surpresa da Ubisoft. O outro game é o novo World of War Tanks, exatamente. Finalmente, temos aí um novo jogo da série World of War Tanks para o PS5, e na verdade é o World of Tanks Modern Armor. É a nova versão do game para o Playstation 5, não vou nem dizer que é um novo jogo, mas é uma nova versão, com melhores gráficos, mais bonito, mais cavalo, mais belinho, mais fodástico, com novos conteúdos, bastante coisa. Isso acabou de ser lançado, viu meus manos, não tem muito tempo que foi lançado, e essa nova versão, ela com certeza vai explorar mais o Playstation 5. Então isso é exclusivo para os donos do PS5. Caso tu goste de jogos free to play, caso tu esteja no PS5 e queira usufruir de uma nova versão, tu pode pegar e baixar a nova versão do game para o Playstation 5. Caso não faça muita diferença para vocês, caso vocês não gostem desse estilo de game, caso vocês já estejam jogando a versão de PS4 e não vejam motivo para ter melhorias gráficas, aí tu não baixa. Creio eu que vale muito a pena, a comunidade está falando bem desse jogo, está falando bem dessa nova versão, falando bem dos gráficos, ela traz algo mais realista para o game, tornando ele ainda mais bonito. Tu pode ver que tem muitas diferenças, tem o Ray Tracing bitolando aí na tela, tem muita coisa que faz com que o jogo fique mais real ainda, um jogo que já é um jogo muito realista, né? Então temos aí o maravilhoso World of Tanks agora, na sua mega versão, nova versão, né? Modern Armor, está aí disponível para todos vocês. O último dessa vez é o Cogen Sword of Rewind Special Mission, exatamente. Esse jogo, na verdade, meus amigos, eu não entendo porque isso está sendo falado aqui no Brasil. Na verdade é uma demo, porém o que foi comentado é que é uma demo muito grande, que você vai se vestir bastante. E o game é bem bacana, viu? O uso dizer que ele é um ótimo game para quem é das antigas como eu. Ele é basicamente um 2D com elementos de 3D, que é muito parecido com aqueles Mega Man, as da série Mega Man X, Mega X1, Mega X2, Mega X3, essas porra toda aí. E o combate dele próprio já lembra bastante o Zero, aquele personagem que a gente conhece bastante da série Mega Man. Então eu recomendo a todo mundo aí, quem gosta de um jogo 2D, quem gosta de um jogo bonitinho, quem gosta de jogos difíceis, porque esses jogos não são fáceis. Temos aí o Cogen Sword of Rewind Special Mission, exatamente. Eu vou deixar os links aí no primeiro comentário fixado para vocês, para que vocês possam adicionar a sua biblioteca e jogar esses jogos. Agora, meus manos, bora falar dos jogos que estão em oferta por até 40 reais. Vamos começar com o Far Cry 4, que está custando apenas 28 reais e 37 centavos, cerca de 67% de desconto e oferta vai até o dia 2 de dezembro. Guys, para quem conseguiu pegar o bug do Far Cry 4, nem vai dar uma olhada nisso. Mas para quem não conseguiu, essa é uma ótima pedida, porque o preço está muito bom. Olha, pegar um jogo do nível de Far Cry 4 por apenas 28,87, não é fácil não. O jogo tem uma história interessante, tem gráficos bonitos e tem uma gameplay muito bacana característica do Far Cry. Então quem gosta de jogo daquele estilo ali, com história em primeira pessoa e tudo mais, vai gostar de pegar ele por esse preço tão baratinho. Também temos aí outro jogaço, que também está com uma pressão excelente, que é o próprio Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, que está custando apenas 37 reais e 49 centavos. Cerca de 85% de desconto e oferta que também vai até o dia 2 de dezembro. Guys, essa versão do Naruto geralmente custa 250 reais. E é uma das versões mais completas, vai trazer diversos conteúdos extras, vai trazer os personagens da série Boruto, vai trazer o Naruto Hotkagi, vai trazer o Borutito, vai trazer vários personagens excelentes. E ele tem um combate muito legal, tanto no multiplayer quanto também no offline, e o modo história é interessantíssimo. São vários modos de combate diferentes, então um deles vai te agradar. Quem é fã do anime Naruto, tem que pegar. Quem não é fã, talvez possa dar uma chance e gostar. Quem odeia Naruto, corre desse, porque senão tu vai se passar a raiva, né? Além dele, temos aí The Crew 2, que está custando apenas 35 reais e 98 centavos. Cerca de 80% de desconto e oferta que vai até o dia 2 de dezembro também. The Crew 2 é um jogo muito bom de corrida, meus amigos. Ele é mais um simulador do que qualquer coisa. O jogo tem uma gameplay interessantíssima, muitos carros, muitos veículos também, tem motocicletas, entre outras coisas. E é claro, os gráficos são belíssimos. Quem gosta de um bom e velho jogo de corrida com gráficos bonitos, aí está uma ótima pedida. The Crew 2 está disponível para vocês. Outro game que também está disponível para vocês é o Detroit Become Human, que está custando apenas 35 reais e 75 centavos, com 50% de desconto. Porém, se tu é assinante da Plus, ele está custando apenas 28 reais e 60 centavos. Cerca de 60% de desconto e oferta que vai até o dia 2 de dezembro. Guys, Detroit Become Human é muito bom. Tem uma narrativa impressionante, gráficos belíssimos, uma história envolvente, que se passa em um futuro distópico, é muito bacana mesmo. E pagar 28 reais e 60 centavos em um exclusivo da Sony é algo muito raro. Então eu recomendo a todo mundo aí que gosta desse estilo de game, que gosta de exclusivos, e que gosta de jogos com gráficos espetaculares, que pegue o Detroit Become Human. Mais um game que também está bem barato é o Resident Evil 6, que está custando apenas 39 reais e 80 centavos. Cerca de 60% de desconto também e oferta que também vai estar o dia 2 de dezembro. Resident Evil 6 eu sei que ele é muito questionável, mas por esse preço, caras, eu acho que vale a pena tu dar uma chance sim. Já que ele tem 3 campanhas diferentes, a campanha do Leon, a campanha do Jake e a campanha do Chris. A campanha do Chris mais focada na ação, a campanha do Leon mais focada no Survival War e a campanha do Jake mais focada na bosta, porque ela é muito ruim. Mas ao mesmo tempo, tu são 3 campanhas com personagens clássicos, porque em ambas as campanhas tu vai ter aí ó, Leon, Ada Wong, Chris Redfield e claro, Sherry Birkin. A chance de rever Sherry Birkin agora crescida. É irado, não é? Então, quem gosta, gosta, quem não gosta, curte. Recomendo quem não jogou Resident Evil 6, que deu uma chance agora por esse preço tão bom, já que esse é o Resident Evil que tem maior tempo de gameplay. Por último, mas não menos importante, temos um jogo que passa ó, um pouquinho dos 40 contos, que é o The King of Fighters 14, que está custando apenas 44 reais e 85 centavos. Cerca de 70% de desconto e oferta que vai até o dia 2 de dezembro também. Guys, se tu tá hypado aí pra jogar o Coffee 15, talvez tu possa dar a chance ao Coffee 14 agora que ele tá tão barato. Geralmente esse Coffee custa 150 conto e agora ele tá com uma oferta magnânima de 70%. Recomendo pra quem gosta de jogo com modo história, um joguinho ali, o Coffee, pra quem não sabe, ele tem um modo história, tu pode zerar, é bem divertido, é bem legal. E também gosta de jogar um onlinezinho ali de vez em quando, além de ter um jogo da série Coffee para você jogar em um multiplayer local com seus amigos. Tá muito barato, o jogo, é claro, ele não é tão bom quanto seus predecessores, mas eu mesmo joguei muito Coffee 14 e me diverti bastante, sim senhor. Tá ok? Bom, meus irmãos, comentem aí, desses jogos que eu trouxe aí em promoção, quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram, quais vocês vão pegar e quais vocês não vão pegar. E claro, quero saber também dos três jogos que eu trouxe aí. Na verdade, um ainda não dá pra saber porque é surpresa e os outros dois já estão disponíveis pra você baixar. Vocês vão pegar ou não? Totalmente de graça, viu? Lembrando que o World of Tanks e a demo que a gente trouxe aí do Cogen, que é muito grande, ouso dizer, ela é muito grande, é uma demo que tem muitas coisas pra tu fazer. Elas são para sempre, tu fica com elas para sempre. Tá beleza? Bom, espero que tenham curtido esse vídeo, se tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste no link e se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! E aí